Olá amoras, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é o primeiro vídeo com a câmera nova E hoje a gente vai testar óleo de câmera, iluminação, se ficou boa, se não ficou Então a gente vai ver tudo isso hoje, tá? Então eu aproveitei que eu vou passar óleo de rícino no cabelo, tá? E vim gravar pra vocês fazerem o nosso primeiro vídeo Bom meninas, hoje eu venho mostrar pra vocês o que eu tô fazendo no cabelo Quando eu vou dormir, como é que eu tô fazendo essa massagem, tá bom? Que é a inversão capilar, certo? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço E hoje eu vou fazer com óleo de rícino Eu tava fazendo com tônico de pimenta, mas o tônico de pimenta começou a me dar coceira Então eu parei, tá? De fazer com tônico de pimenta Dei uma pausa assim, mais ou menos de 4 dias com a massagem E retorno hoje Eu faço assim Eu faço durante 4 dias Paro 4 dias E faço novamente, certo? Então, depois vocês vão me dizer como é que ficou a iluminação Se tá boa, se não tá, se o óleo tá bom Vamos melhorar isso aí aos poucos, né? E vamos lá Eu coloquei meu óleo de rícino aqui no potinho Eu coloquei a quantidade que eu uso Que é da minha cabelo, porque eu vou passar só na raiz Certo? E vocês colocam a quantidade que vocês acham ideal pro cabelo de vocês, tá? O meu cabelo tá sem lavar Já tem mais ou menos uns 4 dias Que está sem lavar Eu apliquei o botox da lua na terça-feira Então tem 4ª, 5ª, 6ª, sábado e domingo Tem 6 dias, 5 dias 4ª, 5ª, 6ª, sábado e domingo Tem 5 dias que eu tô com esse cabelo sem lavar, tá? E eu vou lavar o cabelo amanhã Porque amanhã eu vou fazer uma touca de gesso nele Então amanhã eu vou lavar o cabelo Eu não vou lavar o cabelo pra poder passar o óleo de rícino Eu vou lavar do jeito que ele tá Vou passar e vou fazer a touca, certo? Então vamos lá Eu tenho que ficar olhando o visor da câmera Porque eu ainda não me acostumei Bom, eu vou passando na raiz Tá? Como vocês podem ver O óleo de rícino, gente, ele é bem grosso Bem grosso mesmo É por isso que eu amorno ele, tá? Em banho-maria Pra ele ficar mais maleado Então você faz assim Eu vou passar primeiro Tá? Em toda a raiz Toda a mesma Tá passando Por dentro Tá? E você vai Vai ficar uma meleca Mas você vai passando Tá, meninas? Bom, feito esse processo todo Eu vou pedir pra Kalina gravar E vou mostrar pra vocês Como é que eu faço a minha massagem Tá, meninas? Vamos lá pra nossa raiz Massagem Tá? Eu sento na cama Ou então vocês podem deitar Eu acho melhor deitada Do que sentada Então eu vou virar E vou deitar Pra vocês verem como é a massagem Sai, Belinha E eu espero que Belinha Dessa vez não venha procurar brincadeira Tá? Então Eu coloco a cabeça pra baixo Fico assim E eu vou Massageando A cabeça Desse jeito assim Ó Tanto com tônico de alho Quanto Com O ar de rícino Qualquer outro tônico Qualquer outras coisas Que vocês colocam na cabeça Vocês vão assim Massageando Tá? Você fica com a cinturante Mais ou menos 5 minutos É como eu fico Desse jeitinho aqui Massageando Tá? E vamos lá Massagear a cabeça Ou se vocês preferem Você pode ficar de outro jeito Que eu vou mostrar também A vocês Qual é o outro jeito Eu faço essa massagem Na hora do banho também Quando eu uso O shampoo de cebola Eu também faço Essa massagem Tá? Estimula A corrente sanguínea Do couro cabeludo E isso ajuda O cabelo a crescer Tá? Meninas Massageei Bom É Eu aconselho a vocês Na hora que vocês Foram levantar Levantar com a maior Devagar Calma Porque da última vez Que eu levantei ligeiro Eu fiquei tonta E quase desmaio Então Levanta bem devagar Tá? Respira E levanta Então vamos lá Tô tantinha Bom A outra Olha o cabelo A outra maneira Como eu faço no banho Tá? Eu em pé Eu coloco Parto o shampoo E faço isso Ó E maceio o cabelo Durante 5 minutos Tá? Então É assim que eu faço A minha massagem Espero que vocês tenham gostado E agora Eu vou prender o meu cabelo Vou fazer uma touca Vou prender o cabelo Tá? E amanhã Eu vou tirar esse óleo Porque eu vou Fazer a touca de gesso No cabelo amanhã Tá? Então até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fique com Deus Bye bye Tchau Tchau